Dando continuidade ao nosso papo sobre Elden Ring, eu comentei que a gente ia falar sobre o assunto dos gráficos que Demon's Souls um tanto que deixou os desenvolvedores de Elden Ring tanto com medo, intimidados, por causa dos seus belíssimos gráficos. Vamos comentar sobre essa entrevista, essa 3D entrevista do Miyazaki e falar um pouquinho sobre essa questão gráfica que, de certa forma, divide um pouquinho as pessoas. A gente quer, tipo, Elden Ring realmente merecia, e eu também concordo em alguns pontos, tipo, o Tender Souls merecia um tratamento um pouquinho melhor gráfico quando a franquia ficou mais popular, né? E em questão da prioridade gráfica e por que o Demon's Souls é tão bonito e, de fato, talvez nem daqui a 2, 3 jogos a FunSoft alcance a beleza gráfica de Demon's Souls. Vamos comentar sobre esse fato aqui. Então deixa seu like, se inscreve no canal, se inscreve no nosso lado e vem comigo pro vídeo. Então, né? O Demon's Souls Remake foi feito e, talvez, né? Você tenha visto, pelo menos, os gráficos desse jogo. Ele é um dos jogos, se não, o jogo mais bonito até agora lançado pra nova geração. De fato, o Demon's Souls é lindo. E, cara, o Demon's Souls é um trabalho primoroso e, de fato, ele é muito mais bonito que qualquer jogo da FunSoft graficamente. Tanto o Outer Ring, tanto, sei lá, se eles lançarem, mas o jogo eu acredito que eles não vão bater. Mesmo que seja um jogo exclusivo de próxima geração, eu acredito que eles não conseguem bater esse gráfico de Demon's Souls. E o Demon's Souls fez coisas que a FunSoft nunca fez e, aparentemente, nem no Outer Ring tá fazendo. Não, tipo assim, a movimentação de boca, no Sekiro que isso foi incluso, né? Os personagens movimentaram a boca como eu tava falando e só, tipo, não tem. Os personagens não têm expressão facial nenhuma, né? No Outer Ring também tem, eu acredito que tem essa movimentação de boca. Eu não cheguei a conferir 100% quando a gente jogou a beta, mas, né? Se aquilo teve, provavelmente que vai ter. Mas, tipo, expressão facial é zero. E o Demon's Souls fez, cara, umas expressões faciais nos personagens que ficou até legal. Principalmente do Patches, eu achei bem engraçada. E, óbvio, que a movimentação de boca é de uma forma bem clara. Porque, no Sekiro, é aquele abre e fecha a boca que você nem vê direito. Às vezes você nem acha que o personagem tá falando, realmente parece ser telepatia. A Blue Point fez, basicamente, muito mais bonito que o Dark Souls nunca fez. E, assim, é muito, de fato, é muito bonito o Demon's Souls e dá pra entender o porquê que a equipe, né? Ali da parte da arte, da parte visual gráfica, se sentiu um tanto intimidada. Por causa disso. Só que, né? Tipo, o primeiro que o próprio Miyazaki falou. Que fidelidade gráfica nunca foi a prioridade nos seus jogos. E todo mundo sabe disso. E é a prova que, pra mim, que, assim, é bom ter gráficos. É bom ter gráficos. Nos gráficos de Dark Souls 3, Sekiro, The Ring, não são feios, né? Eles são gráficos legais. Mas não é nada fantabuloso que a gente tem hoje em dia. Só que é legal, tipo, ter gráficos bonitos. É, só que, pra mim, gráficos bonitos é um plus. Em qualquer jogo. Eu já falei isso. Até definindo a PEPC lá do Reiro lá. Gráficos bonitos são um plus, né? Principalmente quando a empresa não é tão grande. A FunSoft não é uma empresa gigante ainda. É uma Ubisoft. Que aí, talvez, a gente já deva exigir gráficos melhores. Por terem empresas muito grandes. Mas a FunSoft não. E todo mundo que joga Dark Souls e tal, sabe muito bem disso. E a prova de que gráficos não importam é o sucesso que esses jogos estão fazendo hoje em dia. É o jogo mais aguardado. E, tipo, daí, né? Que não é o jogo gráfico mais bonito. Claro que seria um plus a mais, né? Mas, e daí? A galera não liga tanto pra isso. Né? E essa questão de fidelidade gráfica, realmente, a FunSoft peca. Mas ela sabe que o público não se importa tanto. A gente tem outras centenas de jogos que a gente pode citar que não tem gráficos muito bonitos. E a FunSoft não é uma empresa gigante. Então, assim, ela sempre desenvolve um, no máximo dois jogos ali ao mesmo tempo. E, ainda assim, né? Ela coloca mais parte dessas prioridades de funcionário, etc. Na questão ali de jogabilidade. Que, por sinal, é o forte dela. E deixa essa questão gráfica pra trás, né? Mas, outra coisa que eu quero mencionar aqui. É porque a gente comparar diretamente gráficos da FunSoft. A Bluepoint e diretamente com a FunSoft. Parece fácil, né? Fala, pô, a Bluepoint faz um gráfico bonito. A FunSoft podia fazer algo melhor. Só que a gente esquece um pequeno detalhe. É que a Bluepoint, ela não meteu a mão, basicamente, em nada. No Demon's Souls, em quesito jogabilidade. A própria Bluepoint falou que queria manter a essência do jogo. E não mexeu em, basicamente, nada. Em questão, tipo, de inteligência artificial, de personagem, movimentação. É tudo a mesmíssima coisa. A única coisa que ela mexeu foi algumas questões de qualidade de vida. Que ela adicionou de ser os NPCs poderem te perdoar. Né? E alguns itens ali, modificaram e tal. Adicionaram os itenzinhos. Mas, muito básico. Nada que mude muito o jogo, drasticamente. Ou seja, 100% da equipe da Bluepoint foi para desenvolver gráficos. Então, assim, pô, é muito mais fácil desenvolver desse ponto de vista uma empresa focada em remake. Não estou diminuindo o trabalho da Bluepoint nem nada, é incrível. Mas, é muito diferente, né? Você tem uma equipe quase 100% centrada em simplesmente fazer gráficos para aquele jogo. É diferente você ter uma equipe e desenvolver, né? E dividir ela em partes. Não sei quantos porcento é para isso aqui. Não sei quantos porcento é para os funcionários contratados para esse tipo de coisa. Aí tem a coisa de questão de rede. O The Ring tem elementos online. Aí tem que contratar funcionários para fazer isso. Teste de rede, blá, blá, blá. Aí tem a galera da equipe gráfica. Então, é óbvio que para uma empresa mediana, como a From Software, em questão de tamanho. Né? Isso não é tão fácil. Não consegue, tipo, às vezes aumentar muito uma equipe de gráfico. Porque vai faltar ali, talvez, na outra área. E ela prioriza essa diversão. E, cara, eu prefiro mil vezes a essência que a gente tem de combate, diversão, movimentação, do que gráficos, né? Não adianta ter um gráfico lindo e ser uma movimentação tosca e fazer um negócio tosco. Então, realmente, é uma questão um tanto complicada, né? De fora de chegar e falar, ah, meu Deus, devia melhorar os gráficos. Mas a From Software não é uma empresa gigante, né? Sei lá, se um dia ela chegar no nível de uma Ubisoft, ter várias franquias, estúdios divididos. Aí a gente pode cobrar, de fato. Pô, faz um negócio mais bonito aí. Por enquanto, eu acho que é meio difícil cobrar. Eles priorizam muito mais outros aspectos. E esse aspecto gráfico fica um pouquinho ali realmente mais para trás. Mas a questão é isso, mais ou menos, né? A Bluepoint consegue, de fato, fazer gráficos muito lindos e de uma forma muito mais rápida no desenvolvimento porque ela tem a equipe toda para aquilo ali, né? A From Software não. Senão ela demoraria muito mais tempo para desenvolver o jogo, né? Gastaria muito mais dinheiro. E para algo que é um plus para ela, porque a galera não deixa de ser o jogo mais esperado para a grande maioria das pessoas esse ano. Então, é isso. Mas, assim, os gráficos de Outer Ring são feios? Não acho eles feios. Mas não são gráficos lindos que você vai, né, brilhar os olhos e falar Meu Deus, quero jogar esse jogo porque olha esses gráficos. Não, ninguém vai falar isso. Ninguém vai falar isso de Outer Ring. A gente quer jogar porque é um negócio que você vê que é épico. Tem uns bichos épicos, tem uma luta épica. Fala, meu Deus, massa essa fantasia aqui. Essa dark fantasy, massa. É isso que a galera vibra no Outer Ring. Não gráficos. Então, né, enquanto a galera não continuar ligando para isso, a From Software vai fazer o que ela faz, e o que a galera gosta que ela entregue para o público. Ela entregando isso bem, de uma forma bem feita, de uma forma legal. O público está feliz, o público está comprando. A From Software está crescendo, a From Software está ficando famosa cada vez mais e mais. Mas é isso, né? Não quero passar pano para os gráficos de Outer Ring e tal. Mas o fato é que se for, se não tiver condição de melhorar o gráfico, fazer um gráfico mais bonito por causa de questão de equipe e tal, é muito melhor priorizar os outros aspectos do jogo do que gráficos. Mas a gente vai ver um salto legal, de certa forma, em relação ao Dark Souls 3, por exemplo, nos gráficos de Outer Ring. Só não é de última ponta, né? Enfim, deixei aqui a opinião de vocês, o que vocês acham disso. Mas é extremamente plausível que os desenvolvedores se sentirem um tanto ali, né, acuados por causa de Demon's Souls. Demon's Souls é lindo demais, maluco. Não tem como, né? Eu acho que até jogos que não são da própria From Software, né, lançando para a geração do PS5, por exemplo, exclusivamente, devem se sentir aquado, né? Porque, pô, meu jogo já é de nova geração e pô, ali se Demon's Souls aí, mas, né? A gente não conseguiu fazer igual, não. Os caras devem se sentir da mesma forma. Só que a From Software é pior porque ela é dona, né? Ela foi a criadora inicial do Demon's Souls. O próprio Miyazaki falou que não jogou o remake, não por causa dessa questão, mas por causa de que realmente se sente envergonhado de visitar jogos, somente jogos mais antigos, já falou isso. Falou que não joga Outer Ring, falou já isso em outras entrevistas que ele não revisita títulos antigos. Então, basicamente, é isso aqui. Deixa aqui a sua opinião. Um grande beijo, um grande abraço. Fico por aqui. É nóis, um beijo no Popô e fui.